Fala Cláudio, meu querido, bota pra trabalhar pra ver se algum me encosta na Hilux. Essa touro então, pelo jeito que você falou, nem se fala. Bota pra passear pra ver se algum me encosta na touro. Não vai encostar, cara. Cada uma, é isso que eu quis dizer. Cada uma tem os prós, tem os contras. Parte boa, parte ruim. Entendeu? A Hilux tem a durabilidade, tem o pós-venda dela que é excelente, uma manutenção mais em conta e acessível em relação às demais. A caminhoneta é top e acredito que seja a melhor do mercado. Eu não tô falando ao contrário. Só que tem a parte ruim. Ela não tem um bom conforto. Eu viajei já com Hilux, não é confortável. Ah, você vai falar que é? Não é confortável. Se você chamar aquilo de confortável, eu vou falar pra você. Não é confortável. Se você pegar assim, andar com a Maroc, com a Frontier dessas novas, com uma touro, então nem se fala. Cara, dá show em conforto, em tecnologia. Não vou nem falar. Então assim, daí você escolhe a parte que mais te serve. Eu, por exemplo, trabalho vendendo carro. Aqui, lá aqui, vendendo carro. Eu não preciso de uma Hilux pra bater carreador. Então, se o cliente precisa de um carro pra carregar galão de diesel, pra rodar 100km de estrada de chão, vai na Hilux, vai na L200, vai estar bem servido. Agora, tem perfil e perfil. Nem todo mundo tem o teu perfil, entendeu? É isso que eu queria que vocês entendessem. É boa, é top, sensacional a Hilux. Mas não é a melhor, não é unanimidade em tudo. Não é boa em tudo. Ninguém é bom em tudo. Beleza, irmãozinho?